Eu sou o Instituto da Universidade Externa Brasileira, diplomata liberal em faça dos extremismos políticos. E para falar sobre esse assunto, a gente vai convidar Paulo Roberto de Almeida, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas. Lançando de palmas para o nosso convidado. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Eu já participei de um ou outro encontro dos Students for Liberty, de outros seminários identificados com essa vertente política. Então, é um prazer que eu recebi esse novo convite e que eu compareço aqui para entreter vocês com algumas das minhas experiências ou deduções de uma vida diplomática em uma trajetória muito especial. O título dado à minha palestra, um diplomata liberal entre extremismo, esquerda e direita, é da escolha dos organizadores, né? Eu mesmo teria escolhido um monte de tipo de título. Em primeiro lugar, porque a diplomacia, ela tem uma dimensão própria que não necessariamente se conforma a esses padrões de esquerda e de direita, né? Então, um diplomata pode ser liberal, de extrema direita, de extrema esquerda, de centro, qualquer outra postura, mas ele tem uma agenda internacional que não é escolhida pelo seu país. Há uma agenda regional na qual o país interage com alguma capacidade de iniciativa e há uma agenda própria de políticas públicas, não é? De políticas domésticas relacionadas com o aspecto de intervenções governamentais que não deveriam, no princípio, obedecer a essa distinção primária que vem da Reconstrução Francesa, nem da esquerda e direita. O que é importante são políticas que sejam efetivas para combater a pobreza, para aumentar o bem-estar. E no plano externo, isso seria o país na globalização, que é uma evidência empírica, não é? Não doutrinal. O que é importante é que os países mais abertos a comércio e investimentos internacionais são os países de maior grau de bem-estar, de prosperidade, de renda per capita e de diminuição das desigualdades, né? Que, aparentemente, estão na origem dos grupos que a gente segue nos países vizinhos ou até em outros continentes, não é? Então, a primeira distinção que eu faria é essa entre políticas públicas, basicamente governamentais do plano interno e posições diplomáticas no contexto internacional, mundial e global, que não necessariamente se pautam por isso. E podemos sugerir aqui o caso da China, não é? A China, historicamente, é uma autocracia, sempre foi um império na classificação dos antigos sociólogos, o despotismo oriental, e permanece, em grande medida, no plano interno, com uma autocracia, né? Que tem pouco a ver com o comunismo. O comunismo é um pequeno parênteses na história da China, tem a ver com as traduções autocráticas, centralização política, imperiais e mandarinescas da China, né? O fato de que ela seja esquerda ou de direita não importa muito. No plano internacional, a China mantém uma política externa essencialmente responsável no plano internacional, sem apego aos velhos imperialismos europeus do passado, não é? Ou a essa impromissão dos assuntos internos de outros países que os Estados Unidos favorecem, favoreceram durante a Guerra Fria e ainda favorecem hoje. A China foi muito humilhada pela ascensão do capitalismo ocidental, digamos, que dominou as relações internacionais, a economia global durante cinco séculos e ela foi, como um grande país que era, até o século XVII e XVIII, foi humilhada pelos potências ocidentais, porque na política interna ela não soube fazer a modernização, ou seja, passar para a fase da revolução industrial, aumentar o seu potencial próprio e não soube se defender nas guerras do óbvio e nas inclusões estrangeiras do imperialismo ocidental, não é? Hoje ela, basicamente, no plano externo, ela quer evitar novas humilhações ocidentais e ela está construindo o seu poder próprio, mas não me parece que ela queira projetar o seu sistema político autocrático sobre outros países, na África, na América Latina e em outros continentes nos quais ela tem interesses econômicos muito concretos de investimento, de comércio, de apropriação tecnológica por diferentes pias legais e ilegais para aumentar o grau de prosperidade do seu próprio povo, não é? Então, essa distinção é relativamente importante, porque na política externa esses matizes ideológicos têm menos validade do que na política interna, não é? Então, o que vale para a política interna, esse debate um pouco polarizado entre esquerda e direita, não é? Esquerda sendo socialmente progressista, distributivista, não é? E a direita sendo promercado pela competição, desigualdade, acumulação, isso não vale muito na política externa e a gente deve analisar as questões de política externa e de diplomacia na sua dimensão própria, não é? Que é o que eu sempre procurei fazer, de todos os anos em que eu participei, ainda participo da política externa como distribuidor ativo da diplomacia, em função do interesse nacional. O interesse nacional do Brasil é aumentar o grau de prosperidade do seu povo, para reduzir ou eliminar a pobreza, a desigualdade e, para isso, nessa trajetória, eu evoluí também de um marxismo juvenil, não é? Sim, estamos ouvindo lá no final? Estão ouvindo? Ok. Evoluir de um marxismo juvenil, que é inevitável no ambiente educacional, sobretudo universitário do Brasil, dos anos 60, na época da Guerra Fria, era inevitável, como ainda hoje é inevitável o marxismo vulgar nas universidades, sobretudo nas costas de humanidade, não é? Então, era um ambiente natural em que o jovem, como eu, confrontado não só com uma ditadura que veio para reprimir movimentos populares, sindicalismo, promover o apoio salarial e a submissão ao imperialismo, como se dizia, era inevitável essa adesão a impérios de política e de economia que dividiam o Brasil tanto quanto hoje, naquela época, digamos, no final dos anos 50, início dos anos 60, em que você tinha, de um lado, os chamados entreguistas, aqueles que queriam associação com o capital estrangeiro, investimentos estrangeiros, abertura do Brasil e a construção de uma sociedade baseada basicamente na iniciativa privada, nos mercados, e os chamados nacionalistas, desenvolvimentistas, que queriam a construção de um capitalismo nacional, influenciado pelo Estado, evidentemente, quando não controlado. Esse era o debate dos anos 60, como ainda é parcialmente hoje. Ninguém mais acredita que o socialismo seja a alternativa válida para as políticas públicas. Nenhum, como eu digo, nem o PCUD quer construir o socialismo no Brasil, eles só querem escober os capitalistas, não é? Ninguém quer que o Brasil siga a trajetória de regimes fracassados, não tanto no plano material, o que é uma realidade, mas, sobretudo, no plano moral da opressão política, não é? Então, eu tive alguns entrevergos na carreira, e muitos que vocês sabem, mas muitos acham que foi por oposição política ao PT, à esquerda, não muito, não é? Eu comecei a escrever sobre os partidos políticos em geral, e o PT em especial, muito antes da ascensão da esquerda ao poder. Desde os anos 90, eu fazia assíguos de análise das posições de política internacional e programas e plataformas em campanhas dos diferentes partidos, e julgava o PT como qualquer cientista político deveria julgar. Um partido da área socialista, daquele esquerdismo latino-americano típico, não é? Aliado ao governo de esquerda, e ineficiente no plano das políticas públicas, como eu já tinha chegado a essa conclusão ao evoluir desse marxismo juvenil, com um liberalismo mais ou menos temperado, por diferentes experimentos de políticas públicas em diferentes contextos mundiais, né? Eu e o Carmelice moramos em muitos países, e sobretudo viajamos em todas as partes, né? Do capitalismo ideal, Suíça, Bélgica, ao socialismo surreal, em diferentes continentes, ricos e pobres, né? E daí pudemos avaliar o que é efetivo nas políticas públicas. Então, minha oposição ao PT não foi tanto que ele era de esquerda, marxista, mas porque ele era corrupto e ineficiente administrativamente e com opções em política externa que me pareciam contrárias aos interesses nacionais do Brasil, não é? Como esse terceiro mundismo anacrônico, esse anti-imperialismo infantil, essa adesão a parceiros estratégicos ditos anti-hegemônicos, anti-ocidentais, em grande medida, não é? Como se você pudesse reproduzir no plano internacional, essa visão primária do sindicalismo, da burguesia contra os proletários, nós contra eles, os ricos contra os pobres, os oprimidos contra as opressores, tudo isso me parecia uma bobagem monumental e eu não me eximi de criticar essa postura, como eu disse antes mesmo da chegada do PT ao poder. E quando o PT chegou ao poder, eu me encontrava em Washington, trabalhando na nossa embaixada, recebi um convite para ser, digamos, diretor de estudos, o coordenador do mestrado do Rio Branco, não é? Um instituto diplomático de seleção e formação de quadros para carreira diplomática. Como eu tinha doutoramento e tinha uma certa experiência acadêmica, me convidaram para esse cargo e eu citei que já tinha quatro anos em Washington, em algum momento teria que sair, e aí me vetaram nessa possibilidade. Mas, imediatamente, fui convocado pelo governo do PT para trabalhar numa coisa chamada número de assuntos estratégicos, que tem mais a ver com policy planning interno do que com política externa. Durante os dois anos e meio que eu estive no número de assuntos estratégicos, ligado à presidência da República, eu nunca deixei de criticar as políticas do PT, escrever e expressar no meu próprio o que eu pensava, mesmo contrário às políticas oficiais, sempre expressei meu pensamento dentro e fora do Itamaraty. Então, quando terminou a experiência, em 2006, que eu voltei ao Itamaraty, não me ofereceram nenhum cargo, fiquei alguns anos na biblioteca escrevendo meus livros, tenho que agradecer aos meus alcooses, digamos, a possibilidade de ler, refletir e escrever alguma coisa. Daí resultou aquele livro de 2014, que eu chamei de nunca antes na diplomacia, a política externa brasileira em tempos não convencionais. Eu esperava que o nunca antes fosse nunca antes, mas a gente tem hoje um novo nunca antes, nunca antes, 2.0. Vou ter que revisar uma segunda ou nova edição o que eu disse naquele governo, naquele livro sobre os governos do PT na parte política externa. Está tudo mais ou menos claro nos meus textos disponíveis. Então, fiquei alguns anos na biblioteca, ainda servindo ao Itamaraty, fui designado por uma missão transitória na China, que foi uma grande experiência. Eu e o Carmelice passamos oito meses em em Xangai durante a exposição universal de Xangai, durante seis meses. Viajamos muito pela China, foi uma excelente experiência para conhecer um país extraordinário do ponto de vista das transformações econômicas e um povo, sendo uma perfeita autocracia no plano político e um país muito mais capitalista que o Brasil. Como acaba de reconhecer o presidente agora na sua visita à China, foi visitar um país capitalista. Certamente, a China é capitalista ao seu modo, existem diferentes pertences do capitalismo e a China é uma aderente à interdependência global, ao livre comércio, à globalização, essas bobagens que se proclamam atualmente sobre o antiglobalismo, não tem nada a ver com a política externa da China. Claro que ela faz um uso malicioso, talvez perverso, de algumas regras que são multilaterais do comércio, da contrafação de produtos, da pirataria, da cópia, da espionagem industrial. Tudo isso é válido. Os países ocidentais sempre fizeram durante todos os tempos. O 5G da Huawei não vai espionar mais os segredos brasileiros, os nossos segredos tecnológicos, do que os americanos e europeus fazem pelos seus canais próprios. Não há nenhuma diferença nisso. Então, eu vou terminar por aqui, enfim, para abrir espaço para o debate, depois da experiência na China, também fiquei alguns tempos sem função no Itamaraty, voltei, tirei licença, fui dar aula em Paris, voltei, nada, acabei assumindo uma vice-chefia de consulado nos Estados Unidos, onde eu passei três anos, em Hartford, capital do Connecticut. Quando voltamos, nada, estávamos ainda no processo agônico do impeachment da Dilma e só fui chamado a exercer um cargo nas retréia de Estado do impeachment da Dilma. Quando acabou o governo, começou o governo Temer, me chamaram para assumir a direção do Estudo de Pesquisa e Relações Internacionais, onde eu me diverti intelectualmente durante dois anos e meio, promovendo debates, principalmente com gente de fora de Itamaraty. E foi muito frutuoso esses dois anos e meio. Escrevi menos, promovi mais debates. E depois disso, com a eleição do novo governo, eu já esperava algumas surpresas, que até demoraram, inclusive, a vir. Aconteceram no Carnaval desse ano, foi exonerado do IP, porque meio que trouxe um grande alívio para não ter que defender políticas que eu julgo tão bizarras e contrárias aos interesses nacionais quanto eram as do PT antes, talvez até mais. O PT, supostamente, esquerda, era esquerda na retórica, não é? Mas eu fazia as minhas críticas ao governo do PT e nunca fui censurado por isso. Fui censurado anteriormente nos governos tucanos, digamos. Agora, em princípio, não vou ter nenhum cargo nas retréia de Estado que não me deixe avalado. Aproveitei esse lazer, esse ódio forçado, digamos, para escrever mais dois livros que saíram esse ano, Contra a Corrente, Ensaios Contralinistas nas Nações Internacionais do Brasil, que saiu em abril. E agora, recentemente, esse Miséria da Diplomacia, a Destruição da Inteligência do Itamaraty, que está livremente disponível no meu site, Diplomatizando, no meu blog. Vocês, inclusive, vocês já tiveram acesso. Enfim, essa é a minha trajetória. E, como eu disse, o que é importante, aliás, o Deng Xiaoping já havia dito isso, o importante é que o gato casse rato, ou seja, que ele promova políticas eficientes de diminuição da pobreza, de criação de prosperidade e riqueza. As minhas críticas ao PT são por ignorar dados básicos da economia. No meu blog tem lá um site sobre os sete grandes pecados da esquerda, estou muito criticado por isso. E tem também um outro texto disponível, Contra a Antiglobalização. Quanto a essas bobagens, antes eram os álter mundialistas franceses, hoje são esses idiotas dos antiglobalistas. Está ali lido o que eu penso sobre essas realidades. Então, não é tanto no plano doutrinal, a diferença entre liberal e esquerdista, é mais no plano da eficiência das políticas públicas que eu me situo, não é? Um diplomata pode ser qualquer coisa no plano pessoal político, mas ele tem que enfrentar uma agenda que independe das suas inclinações políticas. Obrigado. Obrigada. Antes de eu ter as perguntas de vocês, eu vou pedir para o Fábio entregar o microfone. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber, de onde eu sou, como se enxerga essa questão do antiglobalismo? Porque eu, na minha jovem idade, tenho a observar, eu observei que muita gente que era pró-globalização, que era mais inclinada à direita, ao liberalismo, começava a ver esse quarto do antiglobalismo como sendo uma agenda diferente, como sendo um ato perverso da globalização, ou algo do tipo. Eu queria saber como é que o senhor viu isso surgindo, já que a gente acompanha esse debate há muito tempo, e como é que a gente pode fazer para dar menos atenção a esse tipo de coisa. Obrigada. 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 Eu quero pegar mais três agora. Obrigada. 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 Bom dia, eu sou o Bruno, coordenador de Jueiras. Eu gostaria de saber a sua opinião acerca do Mercosul com a derrota do Maurício Macri. Será que isso pode impedir o Mercosul mais para o mercado, interferir naquele acordo com a União Europeia? Como vai ser essa para o futuro com a Argentina agora mais inclinada à esquerda? Bom dia, meu nome é Alice e eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da China. O senhor acabou de falar que a China não tem interesse em, por exemplo, exportar o sistema político dela para outros países. Mas, recentemente, com os protestos em Hong Kong, a gente viu algumas situações, como, por exemplo, teve aquele time de basquete, não sei se o senhor viu, que o jogador se manifestou e a China ativamente começou um boicote, corte de investimento. Então, eu queria entender a linha entre você não exportar esse sistema político, mas ao mesmo tempo você também utilizar seu poder econômico para realizar censuras na liberdade de sucessão de outros países também. Posso fazer um quadro aí sobre o problema? A gente sabe que não... Sabe-se que na China, o Partido Comunista serve de subsídio intelectual e cultural para esse processo autocrático que você coloca. E no Partido Comunista eles se utilizam de ferramentas muito antigas, muito bem desenvolvidas durante a União Soviética, principalmente ali, eu vou citar homens assim, não necessariamente são eles, mas só para localizar o senhor Lukács, em si. E essas ferramentas que foram desenvolvidas na União Soviética são normalmente utilizadas no Partido Comunista Chinês para subsídio intelectual e cultural. Eu queria saber em que nível você acha que isso vai influenciar, talvez não no curto prazo, talvez não seja o momento que a China quer exportar, mas no processo, sendo que isso que vai dirigir o processo longo prazo chinês, como você acha que isso vai acontecer? Obrigado. Precisa depois... Talvez as pessoas possam escrever questões enquanto eu estou falando e trazerem a mesa, porque aí fica mais fácil, não é? Bem, antiglobalismo. O diplomata vive no globalismo, na globalização. Essas distinções são muito conceituais. Coisa de intelectual, coisa de acadêmico. Não tem nenhuma validade no terreno prático. No terreno prático, você tem países exportando, importando, bens, serviços, capital, capital humano, know-how. Essas são as relações concretas, duras, entre os países. No meio disso, tem ideias. Claro, cada produto tem uma última ideia e uma conceito do mundo, não é? O mundo é globalizado desde as antigas migrações de nômades, não é? Quem vê, por exemplo, o Jared Diamond, arma, germes e aço, vê essa grande transmigração de espécies vegetais, animais e ideias, tecnologias, entre a grande franja euroasiática, o que levou ao desenvolvimento dos povos do norte, e a maior dificuldade geográfica nas latitudes, não é? De transposição de barreiras geográficas, climatológicas, etc. Essa é a diferenciação básica a ser observada. Então, o mundo é global, enfim, por missionários, por soldados, por pregadores, não é? Por capitalistas, comerciantes, intelectuais, viajantes. Sempre houve isso. Há no livro do Nayan Shanda, que já está traduzido no Brasil, sobre a globalização no plano histórico. Então, esse antiglobalismo, além de ser uma bobagem conceitual, é uma idiotice prática, não é? Os países crescem na importação de ideias e na exportação dos seus próprios bens e serviços, não é? É uma distinção reacionária, que faz parte daquelas antigas teorias conspiratórias, não é? Tem um livro recente do Nail Ferguson, que traduzia recente para o português, The Square and the Watchtower, não é? Acho que chama A Torre e a Praça, algo assim. Que vai lá dos Illuminati, dos maçons e outros grupos, que acho que sempre tem um grupo de conspiradores, né? Hoje é o Jorge Soros e a ONU, todas as vezes querendo retirar a soberania aos povos, né? E mais recentemente você tem esse movimento da nova direita, que também faz parte das teorias conspiratórias. Eu tive um debate com o Olavo de Carvalho, que ele definia essas bobagens e eu simplesmente disse que isso era uma coisa absolutamente reacionária e que não fazia nenhum sentido. Depois de Itamaraquia até promoveu o debate sobre o antiglobalismo, não é? Eu estive lá assistindo e escrevi sobre isso, está no meu livro, A Miserica e a Diplomacia, tem lá um capítulo sobre o antiglobalismo. Tudo isso é uma bobagem tão tamanha que eu até fico constrangido de comentar sobre isso. Mais de dez anos atrás, um dos meus textos mais downloadados no Academia Ponte Edu é esse contra a antiglobalização, mas isso era aqueles velhos comunistas ou socialistas franceses, né? Que ficaram órfãos na queda do muro de Berlim e que acham que a globalização produz miséria, pobreza, desigualdade, quando é exatamente o contrário, não é? Já se provou. Tanto que aqueles grandes fóruns sociais mundiais, em Porto Alegre e em outros lugares, acabaram porque não tem nenhum sentido. Eles usam de todas as ferramentas da globalização para protestar contra o próprio sistema que permite essas grandes reuniões e conversos cortes, como hoje. Você está usando todas as ferramentas de comunicação social para promover manifestações contra a desigualdade, a equidade, a concentração de renda, etc. Ou seja, há uma contradição intrínseca nisso. E para o diplomata é mais grave ainda. O diplomata aderir ao antiglobalismo é uma idiotice completa. Porque nós, diplomata, vivemos no globalismo, vivemos nas instituições internacionais e isso não tem nada a ver com a redução de soberania. Os países têm, sim, redução de soberania em todo e qualquer acordo internacional, que é uma redução da capacidade dele de estabelecer políticas próprias, muitas vezes em detrimento do interesse global, não é? Daí nasceu o sistema multilateral de comércio. O multilateralismo emerge como resultado do fracasso do bilateralismo ou do nacionalismo estreito, não é? Que levou a duas guerras globais na primeira metade do século XX e se concluiu que regras globais de comportamento são mais benéficas. E a China é um grande país que se beneficia das regras multilaterais, ainda que distorcendo essas regras ao seu próprio benefício, não é? Então, é muito triste ficar debatendo entre globalismo e antiglobalismo. É uma coisa absolutamente idiota, volto a dizer, que me constrange, porque não faz sentido. A ONU é globalista? É. Os burocratas da ONU determinam, em grande parte, políticas multilaterais. Pode ser, os países têm direito de aderir ou não aderir a tratados e acordos internacionais, não é? Então, é uma contradição. O Brasil tem um discurso antiglobalista e aderir a um acordo de blocos econômicos perfeitamente multilateralista, como é o Mercosul e a União Europeia. Isso me remete à pergunta do Bruno sobre o Mercosul. O Mercosul é um experimento de globalização, ou de mini-globalização, em escala regional, de abertura de mercados entre países, como ocorre em todos os acordos de livre comércio, desde muito tempo, não é? Desde o Benelux, Mercado Comum Europeu e diferentes tipos de arranjos preferenciais ou de livre comércio. Existem mais de 500, 600 acordos de livre comércio, poucos de União Aduaneira, não é? A União Aduaneira é mais complicada, a União Econômica é mais complicada ainda. O Mercosul era um projeto de União Aduaneira, analisando o mercado comum, que não se realizou, evidentemente, porque eram as dificuldades protecionistas dos países mesmo, sobretudo dos dois grandes países, Brasil e Argentina, são responsáveis pelo fracasso do Mercosul. O Mercosul não tem nenhuma culpa no cartório, é um tratado que seria uma plataforma de inserção global, de atração de investimentos internacionais e de competitividade no plano global. Não deu certo, por quê? Não deu certo pelo protecionismo dos agentes internos, os mesmos que resistiram durante 20 anos ao acordo do Mercosul e União Europeia, não é? agricultores protecionistas europeus, industriais protecionistas no Brasil e na Argentina. E chegou a esse belo acordo, muito por oportunismo, devido à guerra insana que o Trump deslançou contra a China, há dois anos, e os europeus não teram necessidade de provarem que eles ainda fazem parte do sistema global de comércio internacional. O fracasso do acordo do Mercosul-União Europeia, se houver, não se deve à derrota do Macri, não é? O Macri, como liberal, não fez grande coisa na Argentina, não é? Não conseguiu fazer as reformas e as justiças liberais que ele deveria ter feito, foi derrotado, e os argentinos têm o direito de escolherem os seus governantes. A improvissão nos assuntos internos de outros estados é algo anticonstitucional e inconstitucional e contrário às normas do direito internacional, o que o presidente tem feito várias vezes na Argentina, agora no Uruguai, e descartado. Eu até acho que o presidente Bolsonaro é responsável pela vitória no primeiro turno do Alberto Fernandes. O fracasso do Mercosul vai se rever inteiramente a causas nacionais, percepção da opinião pública quanto ao desprezo do presidente pela sustentabilidade, queimada, matamento, destruição da floresta amazônica, desprezo pelos direitos humanos, não é? Diferentes ou outras más qualidades que a gente vem observando no discurso presidencial, que causam horror. Com razão ou sem razão, Greenpeace ou não Greenpeace, há uma preocupação da opinião pública internacional pela chamada sustentabilidade, que é muito fetiche, não é? Muito fetiche, muita construção, muito marketing, mas que é uma preocupação legítima e as empresas são pressionadas pela união pública, não é? Sobre trabalho fratil, trabalho escravo, destruição da natureza, não é? Não é? Quem romper esses novos fetiches vai estar exprimindo o mercado. Então, há uma pressão legítima sobre os dirigentes políticos para se posicionarem contra isso. O Brasil ultrapassou a barreira, o presidente ultrapassou a barreira. Então, nós estaremos sendo punidos, eventualmente, por essas atitudes brasileiras, não é? O parlamento da Áustria já se posicionou ao contrário, o presidente da França já se posicionou ao contrário, ou os oportunistas e protecionistas europeus, criadores de impostos na Irlanda, ou agricultores franceses, italianos, espanhóis, estão muito contentes com a postura do presidente brasileiro, porque ela lhe dará um álibi, uma justificativa, uma legitimidade para recusar a entrar em vigor do acordo bi-regional. Então, não tem nada a ver com a derrota do Macri, não é? O Mercosul foi derrotado há muito tempo atrás pela incapacidade do Brasil e da Argentina de cumprir os termos de tratado de assunção e pela deriva política, demagógica, populista do governo Lula em abandonar a agenda comercial, que era do Mercosul, por uma agenda de integração política, etc. Sobre a China, é mais complicado. Eu vejo que o Brasil está tão dividido nesses terrenos quanto está dividido no terreno político, há muito tempo, aliás, e eu disse que a China não pretende exportar o seu modelo político. Não é que ela não pretenda, ela não pode exportar. Você não vê grandes movimentos de massas emigrando para a China, não só porque existem barreiras físicas e controles, mas porque ninguém vai à China assim como você vai aos Estados Unidos ou Europa para dar uma nova vida à sua família, ao seu futuro. As pessoas votam com os PS pela liberdade, pela iniciativa privada, pela faculdade de trabalharem livremente. A China, aliás, oferece muitas oportunidades a capitalistas, mas, por enquanto, chineses. E muito do sucesso econômico da China não se deve a esse famoso capitalismo de Estado que se aprovou, que é pregoado aqui e lá, ou a esse socialismo chinês, socialismo com características chinês. Tudo isso é bobagem. O que vale são iniciativas de milhões de empreendedores chineses e mais de 65% do PIB chinês hoje é feito na iniciativa privada, no capitalismo privado. E você tem uma grande presença estatal, porque é um regime como era no passado, um regime concentrado. Os mandarins do imperador controlavam a administração das províncias. Hoje, os funcionários do Partido Comunista, que são os novos mandarins, controlam o funcionamento da economia em diferentes vertentes, patrocinando o capitalismo privado com algumas prebendas, que é a corrupção que existe nesse tipo de sistema centralizado. Então, você tem só um partido e poucas alternativas políticas. A herança do socialismo foi uma miséria total, mas tanto nos países do leste, que já eram desenvolvidos antes, como na União Soviética, houve um grande legado de educação de massa, educação de ciências, que permitiria e permitiu aos países da Europa Central e Oriental uma inserção rápida no capitalismo global. da Rússia é diferente. A Rússia era czarista, também nunca conheceu a democracia, se não em breves meses, em 1917, e nos anos turbulentos do Yeltsin, nos anos 90, e hoje voltou ao neoxarismo, que é um sistema semidespótico, não é? E também de grande intervenção estatal na economia. A China tem isso também, mas o que caracteriza a China no mundo não é o capitalismo estatal da China, com alguma franja para grandes investimentos de infraestrutura na África, na América Latina, mas sim a exportação de manufaturas chinesas, que está destruindo empregos em todo o mundo. Essa é a iniciativa de capitalistas chineses associados a marcas, know-how, investimentos ocidentais. 90% dos produtos que você compra no Walmart são made in China por encomenda americana, boneca Barbie, calçados e brinquedos, etc. O caso de Hong Kong é um problema que Beijing considera ser da esfera interna chinesa, e Hong Kong, evidentemente, como a Índia ou alguns poucos países, os off-shots britânicos, não é? Tem esse sentido da liberdade, da justiça, da democracia, que permaneceu. Hong Kong, sem dúvida nenhuma, se fez pelo livre mercado, pelo capitalismo aberto. E os jovens de Hong Kong, filhos daqueles imigrantes chineses do continente dos anos 50 e 60, fugindo do comunismo, são hongkongianos, não são chineses. Eles querem continuar sendo hongkongianos e defender a sua liberdade. Então, é uma luta muito difícil, talvez eles sejam submergidos pela potência chinesa, mas faz parte dos acidentes da vida, não é? A Polônia foi esquartejada diversas vezes pelos seus vizinhos, não é? A Austro-Hungria, Império Cizarista, Império Nazista, enfim, mas preservou a sua independência e seguiu. O Irã foi invadido pelos árabes, islamizado e, no entanto, preservou, no certo sentido, de nação, de identidade cultural, de sociedade civil, extremamente relevante na resistência a dogmatismos, como a Polônia fez sobre o cristianismo em reação ao comunismo. Então, hongkong está numa luta defensiva pela democracia, pelas liberdades. Pode ser que, em 49, quando termina o status especial de hongkong, no acordo feito com a Grã-Bretanha, em 97, em 47, pode ser que a China seja mais parecida com Hongkong, ou pode ser que Hongkong seja mais parecida com a China. Isso ainda é uma dúvida. Não sabemos como vai evoluir a China, que em algum momento vai se democratizar, provavelmente lentamente, pela base, por eleições livres, provinciais, depois de alguma liberalização partidária, maiores liberdades, na medida em que a sociedade se torna de classe média, não é? E, então, esse boicote que a China faz com a NBA ou quaisquer outros interlocutores externos em defesa de Hongkong, faz parte da arrogância de Beijing, sim. Ele vai sabotar como alguns países fazem. Eu me lembro que, na época da ditadura, o governo militar brasileiro fez campanha em Oslo contra um prêmio Nobel da Paz a ser atribuído ao cardeal de Pernambuco, o Dom Helder Câmara. O Dom Helder Câmara era um candidato ao prêmio Nobel. A diplomacia brasileira foi orientada a fazer gestões inúteis, eu suponho, não é? Contra esse prêmio Nobel por razões de política interna, não é? E, agora mesmo, o embaixador dos brasileiros tem escrito a jornais contra artigos, não é? Condenando políticas do governo Bolsonaro e diferentes vertentes, não é? Esse tipo de atitude, portanto, tomada por um país formalmente democrático, como é o Brasil, ou por uma autocracia como a China, ocorre, não é? Governos arrogantes tendem a ser autoritários e querem deter a sua verdade, excluindo jornalistas, punindo investidores internacionais, não é? Muitos países europeus refrearam suas críticas à China quando ela encarcerou o prêmio Nobel da Paz e o Xiobo, advogado de direitos humanos, de Tiananmen, que ficou preso e morreu em decorrência dos maus tratamentos recebidos na cadeia. Muitos países europeus poderiam ter sido muito mais vocais nos protestos, não foram por interesses econômicos concretos. Existe isso, a hipocrisia governamental é insuperável, não é? A pergunta sobre o subsídio intelectual do Partido Comunista Chinês atualmente, como o herdeiro do estalinismo soviético, é verdade, a China não aboliu ainda hoje o famoso passaporte interno de origem estalinista, não é? O Hukou. Você tem necessidade de se registrar aonde você nasceu, aonde você vive, aonde você exerce a atividade, você não pode se deslocar para nenhum outro local sem permissão da polícia. Na verdade, na China você tem hoje 200 milhões de flutuantes que vivem em locais não autorizados, portanto, você tem direito a educar os filhos em escola, em determinados serviços públicos de saúde, etc., porque eles são flutuantes, eles são ilegais, moram em construção civil, em construção civil, não é? Isso é o estalinismo que existe na China hoje, não acredito que ela vá conseguir exportar isso para nenhum outro país, não é? E essa expansão chinesa sobre o Índico, sobre o mar da China, se faz por interesses de defesa de rotas comerciais, não é? Ela tem um acordo com o Djibouti, de uma base militar, e tem muitos acordos de provisionamento com o marítimo, e ela vai exercer o papel que os ocidentais sempre exerceram contra os piratas do Caribe, contra os piratas da Somália, e ela vai exercer isso contra os piratas do Golfo da Guiné, em outros locais, para defender rotas marítimas de navios comerciais. Isso é um serviço público internacional extremamente bem-vindo, em favor do Brasil, inclusive. Então, o fato de que ela continue sendo um país perfeitamente estalinista no plano interno, tem a ver com restrições da liberdade do povo chinês, não tem nada a ver com as nossas relações comerciais com a China, com investimentos, etc. O Brasil não deveria considerar esses aspectos no seu relacionamento internacional, ainda que ele não precise sair elogiando ditaduras de direita ou de esquerda, em quaisquer outros locais, não é? Vamos ver as novas perguntas. Eu queria tentar que a gente tem muitas perguntas, e acho que só a gente tem que ir falando, então, pode ir aos poucos. Eu sempre peço o nome e e-mail para depois responder mais tarde, porque nunca dá tempo, entende? Então, posso deixar, as pessoas podem me fazer, o e-mail é paulomre arroba gmail.com Paulo, MRE, do Ministério das Relações Exteriores, ainda que não seja bem-vindo, enfim, e e-mail.com. Então, vocês podem me dirigir as minhas perguntas por esse e-mail. Obrigada. Vamos lá. Eu tenho duas e-mail que são boas. Uma dana é, conforme o seu livro, como a inteligência da diplomacia brasileira se tornou miserable e como isso pode ser repetido? Isso aí eu só esqueci. E a outra é, o senhor acha que, com a possível abertura do mercado externo brasileiro, irá desgastar as... Não, 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 não. As... Ah, isso, ideias e santistas ditas por pessoas como o Felipe G. Martins e a Nesta Braulis, etc. Bom, eu vou recolher todas essas perguntas e vou, talvez, respondê-las em tótono e ficar disponível no Diplomatizando. Cada um encontra a sua resposta lá, né? Isso vai demorar alguns dias, porque eu tenho uma banca de doutorado, proximamente. O Celso Assis me pergunta como é que a diplomacia se tornou miserável. Veja, a diplomacia, ela normalmente é exercida por uma casta, não nobiliática, mas bem formada, um estamento burocrático recrutado em bases extremamente exigentes, portanto, de alta qualidade intelectual. Ela se torna miserável quando ela tem medíocres na sua direção, mas isso é inevitável. E você tem isso na diplomacia americana hoje, não é? Um presidente medíocre leva a uma diplomacia medíocre, que toma canelada e comete erros monumentais, não é? O Plutarco, um escritor da era romana imperial tardia, escreveu o famoso Vidas Paralelas, em que ele comparava grandes heróis ou grandes figuras relevantes do mundo grego com figuras supostamente similares ou semelhantes do mundo romano, não é? A gente tem uma espécie de Vidas Paralelas entre o Trump e o Bolsonaro, não é? Ambos medíocres, totalmente despreparados para o cargo que existe e que exerce, com incompetência monumental e pode ser que a gente tenha também uma certa similaridade no processo político dos dois países, proximamente, não é? Então, a diplomacia brasileira se tornou miserável porque ideias miseráveis passaram a frequentar o planejamento político. Aliás, não há planejamento político. Se vocês me indicarem algum documento abrangente, sistemático, uniforme, completo, sobre diplomacia brasileira, eu não conheço. Nem antes, nem durante, nem depois. Não há nenhuma exposição a não ser evictivas de slogans idiotas contra o marxismo cultural, contra a ideologia de gênero, contra o globalismo, não é? Contra as ditaduras, mas apenas algumas ditaduras, etc, etc. E, sobretudo, essa coisa, não faremos diplomacia com ideologia, diplomacia sem ideologia. O que mais nós tivemos foi ideologia e da mais rastaquera possível. Então, eu coloquei como subtítulo a destruição da inteligência no Itamaraty. As pessoas não conversam mais entre si, não foram gol. Eu me lembro de épocas anteriores, na ditadura, em que o Itamaraty foi muito livre, e depois na redemocratização, e que nós éramos chamados, secretários, conselheiros, ministros, chefes de divisão, departamento, ao gabinete do ministro para discutir temas importantes. Eu me lembro de vários convites, na era Sosflaffer, na era Felipe Lampreia, para discutir crise da dívida externa, Mercosul, negociações do GAT. Éramos chamados para debater. Hoje, o gabinete virou um bunker fechado, e só discute com aquele candidato frustrado a uma embaixada, e qualquer espirralho do Tornalda, não é? E é muito triste isso, porque, acima de todos, paira esse guru estrambótico, esquizofrênico, não é? Eu já chamei de Rasputin do Subúrbio, que é uma peça rara na desinteligência da diplomacia. Uma pessoa perfeitamente inépica em relações internacionais, dando orientações. Tanto que, no começo, ele debaterou contra deputados do PSL, que foram à China, não é? Agora, não sei se ele escreveu algo contra o presidente Bolsonaro, que foi à China. Mas ela se torna miserável por isso. Então, você tem essa perda de qualidade na diplomacia, que é uma análise perfeitamente técnica dos interesses nacionais, independentemente da ideologia, que vai se perdendo ao longo dos meses. Essa noite, eu acabei de redigir um texto, que vai me servir, talvez, para o debate daqui a pouco, no plano do painel do Brasil no Mundo, que tem, reflete um pouco essas ideias, vocês podem ver lá na última postagem do Diplomatizando, é um texto que eu acabo de fazer, que vai me permitir, vai ser um dos capítulos do meu próximo livro, que vou agradecer aos meus inspiradores, que vai se chamar a ideologia da diplomacia brasileira, que é a ideologia normal, o desenvolvimentismo, autonomia nacional e essa ideologia canhestra do antiglobalismo, da luta contra o marxismo cultural e outras bobagens que vêm desviando o Brasil do seu interesse básico. Tanto que, grandes questões são controladas pelos interesses econômicos, agronegócios, exportadores, produtores e militares, diminuíram aquela coisa de trocar a embaixada para Jerusalém, hostilizar a China, ou aventureirismo trumpista na Venezuela e outras coisas. E a diplomacia se tornou miserável agora, o Brasil não tem nenhuma capacidade de liderança ou de exercer um papel na crise da Venezuela, ou da Bolívia, ou do Equador, ou do relacionamento com os novos dirigentes na Argentina e, provavelmente, no Uruguai, enfim. Esse é o problema. Bom, eu não sei se dá para responder mais alguma importante, senão eu vou recolher esses papéis para responder adequadamente depois. Cerramos por aqui, eu gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado a todos, é um prazer e vou ter agora um outro painel, mas vocês podem continuar me seguindo ou me escrevendo. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Obrigado.